Estamos de volta ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV, agora faltando aí 15 minutos para as 7 horas da noite. No radar de hoje a gente está recebendo aí o jornalista Rodrigo Jacobos e também a MC, rapper aqui, Negra Jaque. Cara, eu queria saber de ti, Rodrigo, continuando esse papo sobre comunicação comunitária. Nos anos 90 falava muito sobre as rádios comunitárias via FM, né? Inclusive saiu um filme marco sobre a Rádio Favela lá de Belo Horizonte, né? Que foi um grande exemplo de rádio comunitária. Uma onda no ar. E foi um grande exemplo para todo o Brasil, né? A Rádio Favela, referência, né? Mas chegando à internet, cara, o que mudou nessa comunicação com a internet que trouxe inúmeros jeitos de hoje se comunicar através de redes sociais, através do YouTube, enfim, de rádios, pela web, TV, pela web, né? Sua escala carrega seu sonho. Bueno, a internet, na verdade, ela vem se associar. Porque o que vai fazer a diferença, que nem a gente falou antes, né? O que vai fazer a diferença, na verdade, é a forma como tu faz. Eu posso, e isso existe muito, conforme a gente comentou antes, eu posso fazer uma rádio comunitária que reproduz exatamente o padrão dos veículos privados, comerciais. E não vai necessariamente cumprir o seu papel comunitário. A internet é a mesma coisa. Ela pode se associar ao trabalho comunitário, de forma a amplificar isso, ampliar o escopo, ou não. Ela vai ser assim, como todos os outros veículos, também se apropriam na internet, utilizando. Então, em síntese, né? O que vai determinar é a forma que tu faz. O que vai fazer a diferença é a forma que tu faz, é a forma que tu veicula o conteúdo. Não só o conteúdo veiculado, mas a forma que tu veicula. Porque a comunicação comunitária, ela vai buscar sempre essa aproximação. Obviamente que a internet vem a facilitar muito isso. Inclusive para os comunicadores comunitários. Por quê? Porque esse caráter descentralizado vai se associar de uma maneira perfeita, né? A rádio comunitária que vai trabalhar com essa ideia de descentralização da comunicação. Da comunicação chegar até a pessoa. Onde a pessoa não mais apenas assiste, mas ela tem a possibilidade de participar. Por exemplo, a legislação, a lei 96.1298, que sai bem ou mal, ela é uma legislação precária. Há uma série de críticas que a gente até pode, se der tempo, depois comentar sobre isso. Mas ela garante uma coisa essencial na comunicação comunitária. E é importante que todo espectador saiba disso. Se tem uma rádio comunitária por perto, que a pessoa tem o direito de participar. A rádio comunitária, ela não é de ninguém. Ela não pertence a ninguém. E o papel dela, justamente, é fazer com que as pessoas se aproximem para que, através da comunicação social, as pessoas possam se educar. Porque é participando, né? Ou promover a educação da comunidade. Legal. Vamos curtir mais um som, Negra Jaque? Vamos lá. O que a gente ouve agora? Agora a gente vem com a tradição dos Pampas. Na verdade, foi uma mistura e de passagens, que a gente chega, às vezes, nos lugares e por ser negra e as pessoas definirem como pessoas oriundas do Rio Grande do Sul, que tem que ser o descendente europeu, enfim. E aí veio a tradição dos Pampas, que é uma mistura de rap com uma música tradicionalista. A gente vai ter como convidada hoje a Ceia. Pode entrar aqui. Que vai fazer, que é a Biguel, né? A gente tem um coletivo chamado Liga Feminina de Hip Hop do Rio Grande do Sul, que a gente fundou ano passado, que a gente está agregando as mulheres para incentivar e para fazer o hip hop feminino se desenvolver, né? Legal. Vamos de som, então. Então tá, a tradição dos Pampas. Vitória não pode estar aqui hoje, tá de cama, mas isso aí vai pra ti. Vamos lá. Pelo hip hop feminino, pelo rap gaúcho de saia e por todas as lutas que a gente tem que enfrentar, por ser mãe, por ser mulher, por ser de comunidade, por a gente apresentar no nosso país essa enorme diferença social, né? Então a gente vem, tá aqui hoje, representando esse coletivo de mulheres. Sou dos Pampas, sou do sul, sou gaúcha, sou gadéria, tenho céu azul. A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul, a minha gíria é aqui, é batria-fu. Sou dos Pampas, sou do sul, sou gaúcha, sou gadéria, tenho céu azul. A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul, a minha gíria é aqui, é batria-fu. Sou gaúcha, da capital, Porto Alegre, moro no Quartelão, São José. Lá o rap cresce, é o som que fortalece, que alucina, que é de fé. Aos trancos e barrancos e com dificuldade, mas me ensinada a viver com dignidade. A cultura de povo novo espitaleiro, eu e sério, suma, estiços brasileiros, povo guerreiro, que não foge da luta, sempre corajosa na vida, na conduta. Vamos à luta, não viemos a passeio, poesia urbana gaúcha, sem rodeio. Tradição dos Pampas, aprendi desde criança, essa é a história como hoje na minha lembrança. Fazigo firme, tenho orgulho em dizer, sou gaúcha. Guerreira na trincheira até morrer, guerreira na trincheira até morrer. Sou dos Pampas, sou do sul, sou gaúcha, sou galdeira, tenho céu azul. A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul, a minha gíria é aqui, é batria-fu. Sou dos Pampas, sou do sul, sou gaúcha, sou galdeira, tenho céu azul. A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul, a minha gíria é aqui, é batria-fu. De menina, mulher, da pele preta, seguindo o incentivo com papel e a caneta. Minha trajetória é aqui, São José foi o berço onde eu nasci. Desde pequena, festa na igreja, Cosme Damião, oferenda sobre a mesa. Na adolescência, muita festa, curti, banque, pagode, o melhor. Conheci o hip-hop aí, do cativada. Coloquei em minhas rimas as minhas caminhadas, força da mulher guerreira. Seve forte e verdadeira na luta, trabalha. A história começa a partir de um povoado, que subiu o morro depois de ser maltratado. Barracos de pau e de madeira, sem encanamento, água na torneira. Assim se procedeu a nossa história, traços do passado que ficaram da memória. Índia branca, negra e amarela. Com essa mistura surgiu minha favela. Becos e vielas que vemos todo dia. Esse é nosso lar, é minha periferia. Esse é nosso lar, é minha periferia. Sou o dos Pampas, sou o do sul. Sou gaúcha, sou o Galdéria, tenho o céu azul. A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul. A minha gíria é aqui, é Bacriáfu. Sou o dos Pampas, sou o do sul. Sou gaúcha, sou o Galdéria, tenho o céu azul. A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul. A minha gíria é aqui, é Bacriáfu. Clima ameno, com estações definidas. Aqui é RS, todo o paralelo 30. Terra de guerreiros, os farrafos, os que não fogem a luta Gremistas ou colorados, lanceiros negros que foram já de frente Mente, pele negra e sangue de valente Sangue corajoso de mulheres Que não fogem a luta, não vivem no desespero Essa é minha gente brava brasileira Churrasco e chimarrão e nossas fronteiras Aqui usamos touca, que é pra proteger do frio Cidade Porto Alegre, coração do Brasil Cidade Porto Alegre, coração do Brasil Cidade Porto Alegre, coração do Brasil Sou o dos pampas, sou o do sul Sou gaúcha, sou galdeira, tenho selva azul A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul A minha gíria é aqui, é batria full Sou o dos pampas, sou o do sul Sou gaúcha, sou galdeira, tenho selva azul A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul A minha gíria é aqui, é batria full É batria full, é batria full Salve, salve Happy Gaúcho de saia É isso aí É isso aí, terça-feira aqui no Radar É hip-hop hoje, obrigado Jaque Aproveitando essa letra que tu cantou agora Como é que tá a questão da mulher negra pra ti hoje no Brasil? Ai meu Deus A gente continua buscando força, né? Todos os dias Porque a nossa rotina Eu digo muito pras meninas e dos lugares onde eu participo Porque eu trabalho numa escola onde também são mulheres Que a sociedade evoluiu, tudo bem, tudo lindo A era da tecnologia Mas a gente ainda continua tendo uma rotina massacrante Nós continuamos mulheres chefes de família cuidando dos filhos Nós, mulheres negras que lidamos com droga Com extermínio Então, que é onde se concentra as favelas Olha, as favelas são, né? Oriundas de mulheres negras É lá que a gente tá Então, nós enfrentamos as mazelas sociais ainda do Brasil até hoje, né? Não é isso, assim É o dia a dia de luta De resgate Sendo pobre, mulheres negras e brancas Enfim Mas as mulheres negras ainda tem esse peso maior Que é, além de toda essa questão social A gente tem esse resgate das mazelas E ainda mais a questão da autoestima Então, a gente continua na luta, né? Hoje a mulher negra tá com uma exposição bastante grande Aí no mídia Na mídia, né? O negro de uma maneira geral, né? Seja na política com o Obama, né? Ou seja, sei lá Artistas, tanto na música Quanto no esporte E tu vê que esses exemplos Trazem uma melhora? Ou como é que tu vê isso? É, na verdade Eu sempre digo que são frutos Dos movimentos sociais, né? E movimentos ligados à A valorização da cultura de matriz africana Enfim Eu acho que Estamos colhendo ainda um pouco Do que foi plantado no passado, né? Por pessoas que já estão lutando há décadas, né? Então não é Não é um favor que estão fazendo A gente tem ocupado espaços E acredito que por merecimento, né? De algo que foi conquistado Já vem lutado pelos movimentos sociais há muito tempo E Rodrigo, e agora As rádios comunitárias, cara O que que tu acha que são os principais temas hoje Das rádios comunitárias Dessa comunicação comunitária em geral? Pergunta, Pia Os temas trabalhados pela rádio Ou os temas em torno da comunicação comunitária? Acho que os temas Os temas trabalhados nas rádios, né? É, enfim, né? A questão, por exemplo De gêneros raças É uma questão que é fundamental ser trabalhado Nem sempre são trabalhados, né? Mas deveriam Eu penso que em pleno século XXI, né, Jaque? É de uma pobreza espiritual A gente Fazer julgamentos É que nem a Jaque fala Na letra que tu cantaste antes lá, Jaque Melanina até os ossos É melanina, né? É só melanina E essa diversidade É de uma beleza impressionante Me admira Que algumas pessoas Tenham dificuldade Em perceber essa beleza E que ainda Vejam a questão de gênero E de raça Como uma disputa Cara, eu vou pedir Para te segurar um pouquinho Para a gente ver um VT agora Sobre Uma iniciativa muito criativa Ligada à comunicação alternativa Que é a Agência da Boa Notícia Que desenvolve atividades Em rádio e TV comunitária Com jovens Lá do bairro Guajuviras Em Canoas Vamos dar uma conferida Nessa matéria Que é bem interessante Divulgar o lado bom Da comunidade Não é um objetivo Apenas da TV Restinga O bairro Guajuviras De Canoas Também aposta Nesse tipo de projeto Na comunicação cidadã E na capacitação de jovens Agência da Boa Notícia Guajuviras A comunicação cidadã Em primeiro lugar A Agência da Boa Notícia No bairro Guajuviras Parece ser a realização Do sonho Lá da TV Restinga Aqui os jovens Participam de cursos De capacitação Por quatro meses E trabalham Num espaço Totalmente multimídia A Boa Notícia Ela vem Em contraposição A ideia Um senso comum Que a gente tem O jovem morador De bairros Estigmatizados Pela violência Pelas carências De todas as ordens Do poder público De infraestrutura De segurança Especialmente Ele é visto como? Onde é que ele aparece? Nas páginas dos jornais O bairro Guajuviras Já foi conhecido Como a Bagdá Do Rio Grande do Sul Com altíssimos índices De violência Mas como ver boas notícias Num bairro Com essas características? A boa notícia É que o Guajuviras Tem 40 mil pessoas E são pessoas Trabalhadoras A boa notícia É que o Guajuviras É um dos comércios Uma das áreas De canoas Em que o pequeno comércio É mais forte Por exemplo O comércio 24 horas Aqui funciona Se tu precisar De um lugar Para comprar Alguma coisa Se não tiver lá Em Porto Alegre Aqui do lado Tem Aqui Uma hora da manhã Duas horas da manhã A boa notícia É que eles usam O espaço público De forma diferenciada De outros bairros E de outros locais Durante as oficinas Os alunos aprendem A fazer programas De rádio e TV Comunicação Nas redes sociais Fotografia E muito mais E tudo isso Vai para a internet Eles ainda fazem Oficinas De comunicação cidadã E direitos humanos Além do contato Com equipamentos Com a comunicação Em si A gente percebe Que o jovem Ele sai bem diferente Do que ele entrou Mais comunicativo Mesmo aqueles Que não tendem A continuar Na carreira Do jornalismo Da comunicação Eles já conseguem Se expressar melhor Tanto de forma Escrita Quanto falando Então eles passam Por uma transformação Nesses quatro meses Aqui dentro Mas será que dá Resultado mesmo? Bom Essa pergunta A gurizada mesmo Responde É magnífico A gente tem que Pegar o conselho Deles Que já aprenderam Muito Para a gente Poder seguir em frente Então os conselhos Que a Luana me dá Os monitores O Everton Gabriel A Andrea A gente vai guardando Para um dia A gente também ensinar Passar aquilo Que a gente aprendeu Passar para os outros É muito importante A gente tem que Saber se comunicar Para poder Ser alguém Que as vezes A gente fica Tímido E não mostra O lado Que a gente é Então Para mim É tudo A comunicação Muito legal Essa iniciativa Lá no bairro Guajuviras E o radar Desta terça-feira Vai ficando por aqui Quero agradecer A Negajac Que mandou uma rima E conversou com a gente No programa de hoje E também quero agradecer O Rodrigo Jacobos Também Por ter vindo no programa Eu que agradeço Pelo espaço Bom, muito obrigado Era isso Então o radar de hoje Vai ficando por aqui Lembrando que amanhã Tem mais radar Seis e meia da tarde Ao vivo Aqui direto Do estúdio da TVE Esse programa é reprisado Às duas e meia da manhã Amanhã a gente vai ter A banda Mojave Vivo Quinta-feira Tem Tritubarões E na sexta-feira Quem faz um som aqui É Felipe Vilena E banda Era isso então Até amanhã Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau